Fala aí, pessoal, beleza? Paulo aqui, mais um vídeo no canal, mais um vídeo trazendo pra vocês uma demo, né, galera? A gente vai iniciar aqui a demo de Prince of Persia The Lost Crown, a coroa perdida do Príncipe da Persia, galera. E esse é um jogo que eu tô bem animado, a gente teve o embargo caindo hoje, então por isso que eu tô trazendo até essa demo que também tá lançando hoje. Lembrando que o jogo tá saindo pra Play 4, Play 5, Xbox One, Series X e S, PC também, Nintendo Switch, todas as plataformas. Eu tô jogando aqui no Play 5, tá, galera? Vou tá iniciando aqui, já dei uma configurada ali nas opções de áudio e de vídeo também. Inclusive, algo bem legal desse jogo é que ele tá em 4K, 60 FPS no Play 5, galera, o que é algo bem bacana. Até no Switch ele tá em 60 FPS, então é algo bem bacana mesmo aí que a Ubisoft tá fazendo. Mas é difícil da Ubisoft fazer coisa boa, mas esse jogo aqui parece que tá um espetáculo. Vamos lá, galera, começando aqui na dificuldade Guerreiro, né, que é a dificuldade normal do jogo. Gostei aqui que a gente tem, né, o que muda caso a gente troque a dificuldade, por exemplo, aqui no Imortal. A vida dos inimigos é 1,5 vezes mais do que o normal, o dano é 2 vezes mais, o dano do ambiente é 2 vezes mais, a dificuldade de aparo, ela tá no difícil, então tem várias coisinhas assim bem interessantes, né, galera? Achei interessante de ver isso, mas vamos lá. Modo Guerreiro aqui, versão demo. Essa demonstração apresenta um conjunto personalizado de áreas, poderes do tempo, brilho de atra e amuletos para que você possa experimentar os principais recursos do jogo e ficar livre de spoilers da história. Pra essa demonstração, alguns caminhos específicos estão bloqueados para proporcionar uma experiência mais direta. Descubra e explore o mundo interconectado do Monte Quaff no jogo completo. Vamos lá, então. A gente tem aqui os comandos. Pag físico, ataque à distância aqui. Beleza, esquivo. Caraca, velho, eu me lembrar de todos esses ataques aqui que vai ser complicado, né, mas tranquilo, vamos lá. Todos esses controles. Eita, o touro doido. Mano, eu sou muito fã da franquia do Príncipe da Pérsia, desde o Playstation 2, que inclusive, ó, a velha Cidadela... Gostei que tem uma dublagem aqui nos diálogos, mano. Esses são os sete imortais, né, galera, que fazem parte de uma lenda da Pérsia também. Se a gente apertar triângulo aqui, né, galera, dá pra ver todo o diálogo que foi feito aqui durante essa cena. Olha que bacana isso. Eu vi pela primeira vez algo assim no Baldur's Gate 3, então foi algo interessante que eles adicionaram aqui no jogo. Às vezes você não prestou atenção por conta de alguma coisa, ou pulou sem querer, consegue voltar ali, né. Bem interessante. O Príncipe Gassan, que é o Príncipe da Pérsia, né, pela primeira vez no game, a gente não tá controlando o próprio Príncipe da Pérsia. Na franquia, no caso, né, galera. Uma parada interessante também aqui do jogo, né, eu ia comentar antes com vocês, é que eu comecei a jogar, quando eu comprei meu Playstation 2, quando eu ganhei, na verdade, nos meus pais, um dos jogos que veio junto foi o Príncipe da Pérsia The Warrior With Him, que é o segundo game da franquia, da trilogia da Sands of Time, né, galera, a trilogia das areias do tempo. E, cara, que jogo espetacular. Fugido da Haka, isso aí fica na memória, não tem nem como esquecer daquilo. Foi algo muito bacana mesmo e, cara, um dos melhores jogos que eu joguei no Playstation 2 inteiro. Então, uma franquia muito boa que tava sumida. E agora acabou voltando nesse gênero de plataforma aqui. Que, inclusive... Eita, um bugzinho gráfico aqui, né. Ô, Ubisoft! Vocês viram? Bem aqui, ó. Aqui, ó. Bem onde eu tô em cima. Eita, Ubisoft! Mas parece que tá muito bacana o jogo, né. O gráfico não é lá, essas coisas, mas pro Metroidvania, pra um jogo de plataforma 2D, parece ser muito bom. A espada do cara, velho. O Gassan é Hassan. O G fica mudo, né. Ok. Galera, a gente tem aqui, ó. Quadrado ataca. Triângulo, a gente pode, ó. Se eu seguro o triângulo, vem isso aqui. O que que é isso aqui que eu já não sei. Mas ok. Se eu só aperto, é um ataque reto. Em dois ângulos. Aqui a gente defende. Aqui é um dash. Ah, tem o dashzinho. A corrida na parede aqui, né, galera. Aqui é o dash. Olha só. Mano, isso é muito foda. A gente consegue subir. Isso aqui que tá legal pra caramba. E, cara... Tem uma alavanca ali em cima. Tem algo ali em cima, né. Calma que eu consigo. Aí, ó, galera. Eu não tô ficando doido. Ah, também não serve pra nada, pô. Ah, tá de brincadeira comigo. Bacana demais. O jogo ali tá super bem recebido pela crítica também. Ele tá com uma nota no Metacritic de 88, 87. Algo assim, galera. Pelo menos por enquanto, né. E, cara, isso é um notão, tá ligado? É muito bom. Ah, se segurar ele vai um pouquinho mais alto, né. O que é esse sorcery? Eu sou um warrior, não um seer. Fogelou ao cair. Fogelou ao cair. Como se o tempo tivesse parado. É, galera. Eu acho que seria interessante também a gente ter, daqui a pouco, algumas expansões DLCs do jogo em que a gente possa controlar os outros seis personagens do Grupo dos Imortais, né. A não ser que eles acabem morrendo aí no jogo, daí eu já não sei dizer. Mas seria algo interessante a gente ver também. Vamos lá. Existem algumas cenas também, como vocês podem ver, mas os diálogos geralmente são daquela forma ali. São bons diálogos também. Eu tô numa vibe bem legal de Metroidvania também, né. Queria comentar aqui com vocês. Atualmente, eu tô finalizando a minha série do Tales of Iron, o jogo de 2021. Você controla um ratinho. É um jogo Metroidvania medieval. Cara, é muito bom mesmo. Confiram. Tá aqui no cardzinho, galera, a playlist pra vocês assistirem, caso vocês queiram, tá. A gente tá com 11 episódios até então. Vai sair o décimo segundo hoje. Então, fiquem ligados. Tô achando que esse cara vai se levantar. Tô achando que esse cara vai se levantar. Dado, por não. Como é isso possível? Eles tiveram não mais tempo antes de nós. Tô achando que esse cara vai se levantar. Tá? Tô achando que esse cara vai se levantar. Stay on your guard. We will find the Prince and Anahita. Uma parada interessante aqui também da história do jogo, né? A gente controla o Sargon aí. E ele é um novato do Grupo dos Imortais. Aí, ó, ninguém respeita ele, mano. Ele é tipo um bunda mole. Então vamos. Então vamos. Uma hora de ir pra atacar. Opa, dá pra fazer uns combos legais aqui, hein? Olha aí. Vou segurar aqui o botão A. Tá de escuda. O que eu fiz aqui? Caraca! Não sei se era bom eu ter usado isso não, mano. Mas foi sem querer. Foi sem querer, galera. Não foi de propósito, não. O que a gente tem aqui pra baixo? Algo que a gente não consegue acessar ainda, né? Beleza. Deslizar. Mapa indisponível. Não dá pra gente ver o mapa. Fazer o quê? Partiu. Pule na parede e segure o X para pular mais alto. Ah, mano. Isso aqui que eu tô me referindo, galera. Olha que da hora. Tá. Desci aqui. Quero agir. E agora ler. Poderoso Simurg. O pássaro do conhecimento, o Simurg detém a chave de toda a verdade. Ele é o guardião do tempo e do destino, mantendo tudo em equilíbrio. Poder infinito reside em suas penas. Seu voo protetor traz paz e prosperidade à Pérsia. Aqueles que tiveram a sorte de serem tocados por sua sombra estarão para sempre protegidos das forças do mal. E o infortúnio se abaterá sobre qualquer um que tentar prejudicá-lo. E os poetas cantem em suas façanhas que os filósofos meditem em seus ensinamentos. E os guerreiros adquiram sua sabedoria. Bacana, hein? Tá. A gente tem um menu aqui. Dá para a gente ver os amuletos. A gente tem alguns amuletos equipados aqui. Coisa que a gente só consegue depois do jogo, né? Mas como a gente está na demo, está aparecendo. Temos aqui duas habilidades. Coisa que também a gente não vai ter no início do jogo. E aqui o personagem, né, galera? Interessante, pô. Interessante. Visuais. Vou trocar a skin também. A gente deve liberar aí um pulo duplo, né, galera? Em algum momento. Aí, consegui. Beleza. Eita, nós. Ah, acho que eu abri o combo ali, hein? Mano. Aí foi sem querer, velho. Caraca, eu tenho que me acostumar com os botões. Beleza. Nós vamos curar aqui. Estou mal pra caramba aqui no jogo, né, mano? Subiu. Ah, tá. Pô, a defesa, ela não é perfeita, né? É só uma parada. Ui. Opa, consegui. Bauzinho, né? Preza boa. Agora dá pra descer aqui. Bacana, 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 galera. Beleza, já tem um melhor também, né? Já tem um bem melhor aqui Cacete As flechinhas não são muito fortes não, viu? As flechitas Tá, a gente vai ter que descer ali Meio que marca, né? Uma outra parada interessante aqui do jogo, galera Vamos só ler essa tábula aqui A proteção do Simurg Das planícies de Fars ao vale do Nilo A sombra protetora de seu voo majestoso Tempera o calor derramado por Mitra As espigas de trigo, cevada, a agilops e em corne Amadurecem sem secar As colheitas são prósperas e alimentam o povo Enquanto suas asas agraciarem o céu persa A felicidade e a prosperidade reinarão Uma outra função interessante É que às vezes nesse jogo A gente vai encontrar uma área Que vai estar bloqueada Porque a gente precisa de alguma outra habilidade Porque tem aquele backtrack, né, galera? Nos games de Metroidvania É no estilo do jogo mesmo Aqui a gente pode usar o brilho do Mitra Deve ser pra upar É, pra equipar Os amuletos É, é pra equipar só, né? O que você está fazendo aqui? Esse lugar é muito perigoso para um filho Só pra finalizar, né, o que eu estava comentando E aí você pode tirar uma foto E deixar marcado no mapa Um lugar que você Deixa como um ponto de interesse Pra você se lembrar Depois, ó, aquele lugar lá Eu preciso de tal habilidade Então é algo bem bacana Não se preocupe com mim Eu conheço a Citadel melhor do que qualquer pessoa Eu conheço todos os passos Eu até vou onde outros não conseguem Eu conversava e discutia com cada criatura E eu conheço cada árvore aqui Como esse É tipo uma fogueira, né, de um jogo de Souls-like Quanto de salvamento Um general O olho do viajante O olho do viajante Concede ao seu portador a habilidade De mapear todo o Monte Calf Agora vai abrir o mapa Tá aqui, galera Tá aqui o mapa Olha só, adicionar marcador Tá vendo? A gente pode adicionar os marcadores A gente pode tirar uma foto Isso aqui que eu achei muito massa, galera Eu posso te mostrar um truque Para lembrar os lugares no Monte Calf Vai nos mostrar um truque Que é os fragmentos de memórias Cara, foi exatamente o que eu estava explicando para vocês Aumente a quantidade de fragmentos de memórias Não se esqueça de capturar imagens dos seus arredores Regularmente para adicioná-las no mapa E poder consultá-las mais tarde O Monte Calf está cheio de passagens de tesouros inacessíveis Que você pode acessar depois de encontrar novas habilidades É importante memorizar todos esses lugares Use fragmentos de memórias para capturar uma imagem Do ambiente que será salvo automaticamente em seu mapa E não se esqueça de capturar imagens dos seus arredores regularmente Para adicioná-las ao mapa e voltar a elas mais tarde Aí a gente pode, ó A gente não tem acesso a esse baú ali Então eu tiro uma foto A foto fica aqui, né, galera? Vem aqui Aí eu posso vir aqui, ó E visualizar ela Mostra até onde é Cidade Baixa A data que foi tirada a foto O horário Muito foda isso aqui, galera E dá pra adicionar um marcador aqui, né Tipo, sei lá Vamos supor aqui Joinha, que é um baú Então, ó Marcador de joinha Porque tem um baú ali pra gente pegar mais tarde É, chiqui, né? Chiqui Chiqui Legal demais Vamos lá, gente Consegui dar um parry aqui no inimigo Magnífico Barryzinho maroto Fechou Vou por aqui mesmo? Eita, que os espinhos saíram, velho O que aconteceu aqui, mano? Jesus amado, velho Ó Tem algo rolando aqui, velho Tá, vamos ali em cima Tem alguma coisa, né? Quem sabe não era pra mim estar nessa área aqui, né? Mas enfim Ah, não dá pra cair aqui, não As tábuas que dá pra gente descer Elas têm uma marcação em azul embaixo delas, né? Acredito eu que tem um buraco Não tem um buraco ali embaixo, não? Não, pelo visto não, né? Tem que subir Ué, pra onde eu vou, mano? A minha era pra cá mesmo? Eu acabei não vendo? Ah, a gente tem algo aqui Ah, já sei, galera Aqui, ó Eita Eita, rapaziada Que doideira O que é isso? Ok Destruímos alguma coisa aí Que meio que restaurou As passagens E aqui a gente tem uma área inacessível Provavelmente Porque é uma demo aqui, né? Eles não querem dar spoilers da história e tudo mais Mas, cara, a gameplay tá muito gostosinha Cara, que jogo muito bom, velho Muito bom mesmo Lembrando que lança aí no dia 15, né, galera? Fora Vai fora Vai fora Até abastece aí É isso que a gente tem que fazer? Beleza Vamos bem pra caramba Aqui também não dá pra acessar Infelizmente, né? Tem alguma coisa ali em cima, mano Não vou conseguir Acertar Aqui eu acerto Pauzinho Um novo equipamento Novo visual Visual imortal da Deluxe Edition O da aparência de Sargon Equipe, um novo visual E o menu de personagem Vamos dar uma olhada Como é que é? Visuais Ah, olha só, galera A gente troca realmente o visual Fica... Fica diferente Curioso Vamos continuar aqui O caminho Abastecer É pra cá, né? Estranho esse lugar Vai ter alguma coisa ali, né, galera? Ok, descemos um elevador Cidade alta Bloqueado pra cá Ah, entendi As nossas habilidades A gente usa Pegando combos, né? Olha que interessante A gente não consegue acesso ali Agora não Salve por aqui Altas armadilhas Altas armadilhas Muito bom, galera Muito bom aí Se a gente quiser voltar A gente consegue também Olha que legal Acabou pra você Acabou pra você, meu truta Aqui tá bloqueado Aqui tá bloqueado Cara, tem várias áreas bloqueadas Por ser uma demo, né? Ó, tipo Aqui pra baixo Não sei, galera Consegue agarrar nesse negócio? Consegue Então tá de boa pra descer, né? Ah, um atalhozinho Da cidade baixa Saquei Vamos lá, então Oh, 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 oh E o que temos aqui? Uma nova relíquia Lingote de damasco azul Metal raro Com uma coloração azulada clara Usado como material de reforço Uma técnica ancestral Ainda utilizada em algumas forjas Bacana demais Pô, muito legal, galera Muito legal mesmo E ó, não tem problema cair, tá ligado? Você não morre Aí a gente volta agora Pra cidade baixa Você viu que interessante? Então, cara Uma exploração gostosa de fazer Mecânica de pular em parede De, cara Muito bacana Muito bacana mesmo O refúgio É isso, véi Tá, porra Forte de carreva Calma aí, mano Uma veia Uma veia Uma veia Uma veia E eu estou em procura de um traitor Então você e os outros Estão caçados aqui também Mount Carve Saber que cada um é precioso E só pode ser mudado Como um Whack Whack Agora sim Agora sim Um amuleto Desbloqueado A benção Aumenta levemente A vida máxima O aumento adicional de vida Só pode ser regenerado Em árvores Whack Whack Equipe seus amuletos Em uma árvore Bem-vindo 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 Cento e dez Cento e dez Não Não tem Então Galera Vamos pra onde agora Entrar na forja Vamos ver o que tem aqui na forja Forja de carreva Caralho É a ferreira É a ferreira Mano É isso mano Eu sou Sargon Eu serve Persia Para um dos mortais Immortais Você diz Hum Interessante Bem Immortal Você está Em um verdade Immortal Kahiva Deus e Blacksmith para os deuses. Eu forgedo seus maiores armas. Você forgede armas para mortais? Eu servo mortais de vez em vez em vez em vez. King Darius's sword foi uma das minhas maiores de trabalho. Alguns outros mortais são valer. Eu não tinha ideia de que em Mount Carth, deuses e deuses caminam entre humanos. É assim. A cursa alterou tudo. Alguns deus desapareceram em outros espelos de destino. Mas eu me sigo. Eu sou um dos fortes. Minha Forza me protegiu do vento de tempo. De qualquer forma, nada se sente agora. Você forgede por uma morta novamente? Por alguns cristãos de tempo. cristãos. Nós podemos chegar a um acordo. Entenda isso. Mesmo em um ato escuro de tempo, uma vida de mortais é insignificante. Você resta algo forgede? O que eu disse? A gente pode comprar alguns equipamentos. Atrair cristais do tempo distantes. Usar melhorias nos nossos itens também. Aumentar a quantidade máxima de flechas transportadas em 5. De 10 para 15? Pô, mas eu já estou carregando 15. Eu acho que o jogo que me permitiu isso, né? Mas, cara, muito interessante. Inclusive, está aqui a bênção também, olha só. Vamos atrair os cristais distantes? Só que aí eu acho que eu preciso equipar, né? Se eu preciso equipar esses itens. É. Ah, me matei. Ah, cada vez que a gente morre, a gente perde um pouquinho de vida ali, velho. Legal também essa mecânica, hein? Não é um game over, né? Você perde um pouquinho ali. Interessante. Bom, vamos continuar, então. Cara, eu acho que para quem manja da mitologia persa, esse jogo aqui vai ser uma delícia de jogar também. Vamos ver aqui, então. Equipamos a bênção. Ah, daí mostra aqui, olha, o quanto a gente consegue... Tá. Tipo, aqui, olha, ocupa três slots. Outros equipam apenas um, tipo esse. Legal, hein? Aumenta ataque corpo a corpo no ar. O que mais a gente tem? E esse de três? Pavão branco mais dois. Dispara sete flechas em um golpe amplo. Esquiva-se no local usando contra ataques eminantes. Ah, gostei desse aqui. E aí vai ter que ser mais esse aqui, né? Legal isso, hein, galera? Legal demais. Caraca, não funcionou o parry, não? Não era para ter usado isso. Não era para ter usado isso aí, não, velho. Tá, estamos aqui embaixo. Vamos jogar mais um pouquinho, aí a gente finaliza aqui. Eita, nós! Tá vendo? Olha, isso aqui que eu acho o máximo, galera. O jogo tem uma mecânica muito interessante, velho. Já vi um baú ali do outro lado. Ou seja lá o que seja isso, né? Profecia dentro do reino de memórias espedaçadas. A gente ganhou alguma coisa aí. Ah, deu bom! Caraca, que da hora, galera. Tá muito legal esse game. Muito legal mesmo. Estamos chegando aqui numa nova área, não? Floresta Ircânica. É para a gente ir explorando, né, gente? A gente vai explorando, explorar aqui, explorar ali. Caraca! Não é! Olha o quinto ataque ali. A plantinha vai desaparecendo. Use um ataque carregado. Use um ataque carregado. Ah, legal! A gente tem um ataquezinho maroto. Ah, temos que ir para baixo. Beleza! A gente pode vir para cá ou para cá, né? O que tem aqui? Tem a impressão que a gente consegue entrar aqui embaixo, ó. Está muito pequeno. Enfim. Legal. Tá. Ela fica por um tempinho, né? Legal demais, galera. Cara, a exploração, ela é muito boa, viu? Muito boa mesmo. Estou impressionado. Opa! Vai fora. Ah! Dá para... Dá para cortar aqui as paradinhas. Bom demais. Subiu. Ah, peraí. Ah, não consegui. Tá, aí eu fiz uma merda federal aqui, né? Pelo amor de Deus, mano. Beleza. Agora sim. Apertando o botão errado. Legal, 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 galera. Legal, gostei. Ó, voltamos pra cidade baixa. Algum outro ponto do mapa aí que... Sei lá. Já tô até perdido. Mas, cara, olha que bacana que tá esse game. Muita área. Mais uma tabuleta daquelas. Eu vou só seguir pra ver se eu encontro algum inimigo super poderoso aqui pra gente enfrentar. Eu tô ouvindo uns barulhos meio esquisitos, né? Eu tô por aqui. Eu acho que eu encontrei. Eu acho que eu encontrei, galera. Tem até uma caveira aí, pô. Eita porra, mano. Que isso? De arrandar. É uma mantícora? Eita porra, cara. Eita porra, cara. A cauda de escorpião, cabeça de touro ou bode, algo assim. Cacete, mano. Muito foda. Muito foda mesmo. Curti demais aqui a experiência. O jogo tá muito gostosinho. Dá pra entender o porquê de todos os elogios que estão vindo. Tomara. Ubisoft, manda aqui pra gente. Pra gente fazer um conteúdo. Fazer dicas do game. Fazer uma review também. Manda aí. Tô esperando. Já fiz o pedido, né, galera? Mas eu não tenho contato com o Ubisoft Brasil. Pedi pra gringa, né? Mas vamos ver se dá certo. Tamo junto, galera. Então, se vocês curtiram aqui a gameplay, deixa o like. Se inscreve no canal também, se ainda não tá inscrito. E a gente se vê na próxima. Valeu, um abraço. E até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri